Oi gente, passando para mostrar para vocês os recebidos de hoje, olha esse painel, são tecidos digitais 3D, são da Renata Blanco, coleção exclusiva, gente a coisa mais linda, olha essas flores que parece que pulam do tecido, olha, são vários painéis, comprei tudo em promoção, olha isso que a gente sente até o cheiro desse tecido, esse daqui são flores maiores, que eu comprei também para fazer um painel, são todos da Renata Blanco, uma coleção exclusiva, que corre lá que está tudo em promoção, aproveite!